Olá, boa tarde a você e a todos que nos assistem aí pelo JTV Ufima. É isso mesmo, no domingo é feriado aqui no Maranhão, mas o comércio pode funcionar normalmente de acordo com a FEComércio. Essa permissão pelo funcionamento é uma recomendação aí das convenções coletivas de trabalho deste ano. De acordo com as regras, as lojas de rua como essas aqui da Rua Grande funcionam das 8 da manhã até as 14 horas, as 2 horas da tarde. E as lojas de shopping center funcionam das 13 horas até as 21 horas. Além dessas regras sobre o funcionamento, todos os empregadores que decidirem abrir as portas nesse dia devem realizar o pagamento das horas trabalhadas com um acréscimo de 100% sobre o valor normal da hora, da hora trabalhada. Além disso, todos os colaboradores que forem chamados ao trabalho deverão receber uma bonificação de R$ 45. A FEComércio também esclarece que essa permissão para o funcionamento não se aplica aos serviços essenciais, como supermercados e farmácias. Esses devem funcionar normalmente, um dia normal, como todos os outros. Então, essas foram as informações de hoje. Eu volto aos estúdios.